É uma promessa preparada pra vocês Quando estou abatido Eu amo a Jesus Se as lutas me cercarem Eu caminharo Não vou desanimar Eu e as pedras e os espíritos Eu e os meus pés Se os amigos me deixarem Eu não vou proceder Eu vou até o céu Ninguém pode roubar Os sonhos dos fiéis O que Deus te prometeu Não vou proceder para a glória Mas o que Deus te prometeu Eu e os meus pés 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 Vai pra senso, se você for Na tua vida, chutar-te bem, só se for ver Com os seus pões, e com o que está Teus pazes acontecer Vai na tempo Vem pra lá, faz a nova prova aí Vem pra lá, faz a nova prova aí Vem pra lá, faz lá. Vai pra lá P indices Bé, devia te rafarrar Vem pra lá, faz a nova prova aí Mesmo O meu Deus pode fazer Eu me venho embora Ainda bem reservado pra você Eu não vou parar Mas vou prosseguir Eu não vou ecoar Mas vou reunir Vou lutar pelo Senhor Aleluia Aleluia Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Receba a glória de Deus na tua vida aí Se eu chego a dormir Não vou perder Deus está por perto Tudo vai dar certo Aleluia Se você acreditar Deus fará uma louva Sua história vai mudar Minhas mãos Altas correnhas Deus vai cair ao chão Parabéns Sua ungida Não mandou minha Ela suspira vai Tudo vai dar certo Se você usar a fé Pode acontecer Na sua vida Chuva a diversão e poder E os teus sonhos E os teus sonhos Que vão pintar Deus faz acontecer Tudo vai dar certo Eu só quem crê que tudo vai dar certo Eu só quem crê que tudo vai dar certo Eu só quem crê que tudo vai dar certo Eu vou te dar A Tua noiva, a Tua eleita A Tua sacerdotisa Senhor, abençoa o Teu povo nesta noite Abençoa a Tua igreja Abençoa, Pai querido, a cada alma Que chegou aqui Desanimada, abatida Restaura por completo Da vitória, Senhora Em cada luta, em cada peleja, em cada batalha Abençoa Em nome De Jesus Deus te abençoe Que a Tua trajetória Seja vitória Ele que a Tua cabeça Como o da minha Deus vai Te colocar entre os verdes Nesta terra Volte para o Seu lugar Quero agradecer a Deus Os materiais das cantoras Estão ali atrás Abençoe a vida delas Os nossos DVDs Na Assembleia de Deus Em Criciúma Na Vigia do Vida Jovem Com a participação especial Do Cleiton Quindais E daqui a alguns dias Mary Rosa Estão viajando comigo aí Por tudo Deus abençoe Em nome de Jesus Bata um palco pra ele Aplausos 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 Aplausos